Fala turma, e aí de boa? Tome lá aqui com mais um videozinho. Tamo junto sempre, eu, vocês e a Mini Hornet. Esse vídeo vai ser a pedido de Bela de Orlinda. Ela falou lá no Facebook comigo e pediu pra fazer a comparação de SJ e a GoPro. É aproveitando esse vídeo pra mandar um salve enorme pra o Binho que tá completando o ano. Então, a SJ4000, ela veio ser a concorrente da GoPro, né? Vamos dizer assim. Alguns acham que é concorrente, alguns acham que é imitação, outros... Mas isso aí depende de cada um. Mas então, ela é bastante parecida com a GoPro. A GoPro Hero 3, que a 3 tem vários modelos, né? A White, Silver e Black, mas o modelo em si, o design é o mesmo da SJ4000. Então, vamos começar pelo design, né? O design da GoPro, ela vem com esse tapiscando, tá gravando na frente, que a gente que filma usa pra identificar, né? Se tá gravando ou não. Já a SJ, ela não vem. Ela vem com um ledzinho na parte superior. Então, deixa muito a desejar. A galera quer ver assim no espelho, no retrovisor. Outra coisa também é o barulho quando você liga a GoPro. A GoPro, ela faz uns bipzinhos. De início, bip de quando você desliga a gravação. Já a SJ não tem esses bips. Então, aí você fica maluco, não sabe se tá gravando, se... Não tem nem como identificar isso. Muitas pessoas estão optando por fazer adaptações na SJ por conta disso. Beleza. Design. Continuando nos design. Ela vem... A SJ, ela vem com uma tela de LCD, velho. Uma telazinha atrás, porque a GoPro não vem, né? Você tem que comprar por fora. Então, um ponto positivo da SJ, é que você já tem um LCD já próprio para você ver a sua gravação ao vivo. E aí, se você não gostou, você já pode apagar na hora. Tem esse lado também. Continuando no lado design, a SJ, ela vem com mais acessórios que a GoPro. Que é acessórios de prender... Na prancha vem na GoPro, mas... É outro tipo de acessórios que a GoPro não vem, que eu não tô lembrado agora. Mas eu sei que a caixinha dela, eu já tive ela. A caixinha dela, ela vem com mais acessórios. Não, eu nem usei bastante tudo, né? Porque eu usei mais pra... Tô usando mais pra gravar vídeo, né? Na moto, no capacete. É, então. E os acessórios da GoPro? Algumas coisas encaixam. Os acessórios da SJ é mais fracos do que o da GoPro. Eu notei isso. Ele é mais frágil. Beleza. Então aí, tudo bem de design. A SJ é mais leve e a GoPro é mais pesada. A caixa de tanque da SJ não cabe na GoPro. Beleza? Até aí, tudo bem. Qualquer dúvida, já sabe. Campo abaixo, né? Vamos agora pra parte Wi-Fi. Epa, que Wi-Fi que nada? Pera aí. E aí, molecada? Desculpa eu entrar assim de bolo. Tá ligado de se me apresentar? Porque eu sou o cara, eu sou o pacificador. Eu sou o que olha tudo, analisa os vídeos. Eu sou ele na forma Superpower. Então eu venho pra trazer as informações que precisam. As informações que faltaram no vídeo. E eu sempre vou entrar assim, de bolo no vídeo. Quando precisar. Se tiver correto, não entrou não. Mas se tiver, eu já corto de bolo. Então vai deixando logo o seu like aí. Faltou ele falar o seguinte, meu irmão. SJ e GoPro. A questão do áudio. Do microfone, entendeu? Não entendeu não? Então, se você quiser gravar motovlog, que é esse estilo assim que a gente grava, falando e tal. Se a gente precisa conectar um microfone no estilo P2. Aí você me pergunta. É, 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 sua vida. O que é microfone P2? Pô, meu irmão. Procura aí, meu irmão. Tem aí no, no Google. Todo lugar aí na internet tem. Você vai colocar lá. Digitar lá. Pegar o seu dedinho. Colocar microfone P2. Mas eu vou explicar aqui. É, o microfonezinho. Que tem uma entradinha fininha. Aquela entradinha fininha. Ou seja, aquela entrada de microfone. De computador. Pronto. Aquela ali mesmo. Ou se não, você pode chamar esse microfone de lapela. Então a gente usa pra gravar motovlog. A galera também pode gravar aí. Uns vídeos na internet. Pra postar na internet. Só que fazendo. No estilo pegadinha, né. Pode usar um microfone também conectado. Só que a SJ não tem a entrada. Pra você conectar o microfone. Não tem entrada nenhuma. Então a GoPro é superior. Questão disso. Eu sou mais a GoPro, meu irmão. Sou logo assim. Sou logo direto, entendeu? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Vai voltar o vídeo aí com ele. Valeu, turma. Falou. Vamos agora pra parte Wi-Fi. A SJ4000 tem dois modelos. Normal e Wi-Fi. A partir da 3. Da GoPro. Já tem Wi-Fi. Todas que é 3 tem Wi-Fi. Então é isso aí. Já é certo. Se você comprar a GoPro. Vai ter Wi-Fi pra usar no celularzinho e tal. O software da GoPro. É muito fácil de mexer. Muito simples. Tem em português. O da SJ. A SJ4000 não sei. Eu não usei o Wi-Fi desse. A SJ4000 não era com Wi-Fi. Mas a maioria da galera que usa. Dizem que baixou outros tipos de software. De app para celular. Aí eu também não sei. Agora a questão. Já entrando nessa parte também. De software. De sistemas. A GoPro. Ela já tem a assistência técnica aqui. No Brasil. Então se você comprar a sua. A GoPro não vai precisar mandar lá para os estates. Já a SJ4000, como é feito pelo chinês. Então ainda não tem o suporte. Eu não sei se eles vão fazer isso. Então não tem esse suporte. Se quebrar. Aí você vai ter que se virar para levar para algum cara aí. Mexer. Aí as peças para a GoPro também não tem. Questão de peças também que eu não falei. As peças da GoPro em si são bem mais caras do que a SJ. Se você for comprar um acessório a mais. Prepare o bolso. Porque ela é como se fosse uma Apple. Dos celulares. Agora qualidade. Questão de vídeo. Vamos lá. Então a SJ e a GoPro. Se você comparar as duas juntas. A SJ ela tem mais. Não é qualidade. É mais cores. Mas as cores são mais vivas. Tem mais brilho. Porém a SJ. Porém a GoPro. Ela tem uma qualidade bem melhor. Beleza? Até aí tudo bem. Todas as duas gravam em 1080p. A 30 fps. Só a SJ. A Hero. Três. Tem algumas que gravam a 30 fps. Dependendo do modelo. E outras a 60 fps. Aí você me pergunta. O que é isso? Ah velho. Eu não vou conseguir explicar nesse vídeo. O que é 1080p. Qualidade. Porque. Fica complicado. Isso é pesquisar aí no YouTube. Ou no próprio. O pai. O Google. Mas se vocês quiserem. Me aprear mesmo. Para fazer o vídeo. Só sobre qualidade. Dessas câmeras. Aí eu faço outro vídeo. Então o que mais? Então ela é mais colorida. Porém a GoPro. Tem mais qualidade. Se você comparar. Mais a parte do vídeo também. Os fps. Da SJ. Não é tão real. Como o fps. Da GoPro. 30 fps. É legal. Botar as duas. São legais. Só que se você rodar em 60 fps. No caso. 720 fps. Por 60 fps. Ou 60 fps. Da Hero. Já ganha. Com certeza. Então a gente tem isso também. Outra coisa. Na qualidade de imagem. A noite. A SJ. Show de bola. Você está gravando lá de boa noite. E não tem muito chuvisco. Não tem. É imperceptível. Agora o da Hero. Já deixa a desejar. Eu buguei de novo. Caralho. Porque aí você. Quando grava com a GoPro. A3. Eu não sei. A3 mais é a que eu uso. Mas a 3 Black. Eu acho que ainda tem um chuvisco a noite. Aí tem isso também. Assim. A questão de carga. De bateria. Isso aí também. As duas. São iguais. Depende da qualidade que você gravar. Quanto tempo dura a bateria. Deixa eu ver o que mais. De qualidade de imagem. Ah. Então a questão do olho de peixe. Todas as duas tem olho de peixe. Porém a GoPro é superior de amplitude. Se você colocar as duas juntas. O olho de peixe da GoPro. Ela expande mais do que a SJ. Porém tem uma observação. A Hiro lançou a White Edition. Que eu não acho muito legal. Não achei muito legal o 1080p dela não. Ela aperta muito. Então a SJ é superior na questão disso. Então vai depender do que você for usar. Se for usar debaixo d'água. Em questão de baixo d'água. Todas as duas é 30 metros. E a qualidade de baixo d'água. Não vi muita diferença também. Vai depender da resolução. Isso aí é de boa. Então turma. Eu acho que porém é isso. Que eu estou lembrado até agora. Se me faltar alguma coisa. Eu faço um segundo vídeo dentro da Aliada. Estudo mais um pouquinho. E aí. Mas qualquer coisa tem o campo de perguntas. Como eu falei. Obrigado a todos aí. Que continuam assistindo meus vídeos. Tamo junto sempre. Quem está chegando agora. Deixe seu like. Já se inscreve no canal. Porque tem vários vídeos assim aqui. De dicas. Loucuras. E tamo junto aí. É nóis. Um forte abraço turma. Até o próximo vídeo. E aí. Eu boto aqui. Eu boto ali. Aqui cai manga. Não cai? Cai manga não? Olha como fica. O cara não trabalha porra nenhuma. E fica aí assim. Né não?